Não, tamanho de, tá gordo. Eu já te falei, se esse negócio me chamar de gorda, eu vou te largar, hein? E se você for embora, como é que vai ficar o nosso neném, meu amor? Que neném que você tá vendo aqui, seu Eta Bá? Que neném? Gorda não, eu sei igual a Gisele Bix.